Doutor, a vasectomia vai prejudicar a minha vida sexual? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista e hoje a gente vai esmiuçar os detalhes dessa que é uma das perguntas mais frequentes entre os pacientes que nos procuram para fazer a vasectomia. Então vamos lá, a vasectomia então é um procedimento muito seguro, de pequeno porte e dos mais realizados entre os urologistas mundo afora. É tida então como uma cirurgia definitiva, uma cirurgia contraceptiva definitiva, apesar da gente saber que hoje existe e está bem estabelecida a reversão de vasectomia, mas isso é um assunto aí para um outro vídeo. Então antes da gente falar sobre, para a gente responder essa pergunta, é fundamental que a gente descreva, fale um pouquinho a respeito da anatomia ali, das estruturas envolvidas no procedimento. Então, todas as estruturas que vão levar sangue para o testículo, vão dar inervação do testículo, bem como os vasos que vão drenar o sangue do testículo ou a estrutura que é o ducto deferente que vai levar os espermatozoides produzidos lá até o canal da urina para serem eliminados na ejaculação, eles estão contidos dentro de uma estrutura chamada cordão espermático. E essa estrutura, de certa forma, é bem facilmente palpável no exame físico do paciente. E no intraoperatório, o que a gente faz? O que o urologista faz? A gente inicia o procedimento fazendo essa palpação, a gente identifica esse cordão espermático e o ducto deferente tem uma particularidade. Dentre as estruturas do cordão espermático, ela é a estrutura mais rígida, de consistência mais dura e mais grosso. Então, ela é facilmente identificável durante o procedimento, pela nossa palpação mesmo. Então, o que a gente faz? A gente apreende ele sobre os nossos dedos e submete uma incisão bem pontual, bem exata, aonde a gente vai precisar abordá-lo. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a manipulação, ela é mínima. A gente realmente só aborda o ducto deferente. E aí, a gente faz o que precisa ser feito, que é cortar, a gente amarra ele, liga ele, que a gente fala. Cauteriza ali as pontas, reverte as pontas, para realmente diminuir ao máximo o risco de falha, de recanalização espontânea. Então, vocês não me ouviram falar de nenhuma estrutura envolvida na ereção, na produção hormonal, em nada disso. E é isso mesmo. Então, a vasectomia vai prejudicar a minha vida sexual? Definitivamente não. Não há nenhum comprometimento com relação à produção hormonal pelo testículo. E muito menos alguma relação, alguma interferência nos mecanismos responsáveis pela ereção. Então, fiquem tranquilos. Espalhem essa informação. Tem muitos pacientes que adiam a procura. Já tive muitos pacientes que acabaram tendo uma gravidez indesejada nesse meio tempo entre... Está meio estabelecido entre o casal de se fazer o procedimento, mas adiar por conta desse tipo de preconceito. Então, esse vídeo é para deixar vocês tranquilos, que é uma cirurgia segura, um pós-operatório tranquilo, recuperação rápida e excelente resultado. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!